O voto é o TRB. TRB vota sim, Sr. Presidente. TV. TV libera a bancada, Presidente. TPS. Sr. Presidente, pelos mesmos motivos já expostos, nós já falamos da Copa do Mundo, esse RDC veio com a história de que estava em cima da Copa do Mundo, o governo não fez nada, rigorosamente nada, durante quatro anos, as obras estão custando quatro, cinco vezes mais, há corrupção, há direcionamento às grandes empreiteiras nas obras da Copa do Mundo, estamos há 60 dias e as obras não estão prontas, não é possível, Sr. Presidente. Vamos instalar, então, o regime da corrupção diferenciada. É isto o RDC. Nós temos que ver que tem uma lei 8666, que estabelece critérios, não é possível que nós deixemos aqui tomar conta de um discurso fácil para se montar uma máquina para ganhar dinheiro e para vencer as eleições. É isso que nós estamos votando. Por isso nós votamos não ao texto, Sr. Presidente.